E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do canal Like Gamer e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como eu falei no meu último vídeo, que foi o vídeo de Guitar Hero, eu falei pra vocês que eu ia, neste vídeo hoje, explicar o que foi que aconteceu, que deu errado com os vídeos nesse fim de semana. Bom, é o seguinte, primeiro eu tinha duas ideias de vídeos pra fazer. A primeira era fazer um pequeno gameplay do jogo Sniper Elite V2. Só que aconteceu, como alguns sabem, o meu PC é uma bosta e ele, tipo, eu já coloquei tudo no mínimo, né, a qualidade de vídeo do Sniper Elite. E mesmo assim, com a queda de frame rate que o Fraps causa quando tá gravando, deixou o jogo muito largado. Ele ficou realmente muito baixo, uns 5 ou 6 frames por segundo, ou seja, não fluiu nem um pouco legal o gameplay, então eu desisti de fazer. E a minha segunda era o vídeo que eu mudei pra hoje, que era fazer um gameplay sobre o jogo Arma 2 com o mod DayZ, né, que é aquele mod de zumbis. E o que aconteceu? Eu comprei o jogo, né, comprei aquele Collection Operation, acho que chama isso, né, que é o Arma 2 e o Arma 2 Operation Iron Head. Não sei falar, mas eu acho que é isso. Mas aí o que aconteceu? Eu passei por vários problemas, tudo pra... Ainda mais nesse fim de semana eu viajei pra Campinas, porque teve a show do Forfam, que pra quem não sabe é uma das minhas bandas favoritas. E, bom, não deu pra mim realmente, de sábado, domingo, não deu pra mim fazer muita coisa, eu fiquei o dia inteiro também, no sábado que eu pude, no domingo que eu pude, tentar jogar... tentei jogar o... o DayZ Mod do Arma 2. Só que eu passei por vários problemas, muitos, quando eu passava ou superava um problema, vinha outro um pouco mais pra frente. Mas eu finalmente consegui, né, e é hoje o vídeo, é sobre o mod DayZ do Arma 2, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Esses foram os avisos que eu tinha pra dar pra vocês. E é isso aí, fiquem com o gameplay agora de DayZ Mod. Isso aí, meus queridos, depois de muitas horas tentando jogar DayZ Mod do Arma 2, eu finalmente consegui. Eu peço que vocês não liguem para a qualidade da imagem, porque eu tive que colocar no Very Low, porque, como alguns de vocês devem saber, meu PC é uma bosta. Bom, o que eu tô fazendo? Acabei de começar aqui, vocês podem ver na minha mochilinha marota, eu tenho tudo aquilo lá, ó, bandagem, feijão... Painkiller, não sei o que mais que é isso aqui, água, enfim, foda-se. É, bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que, sei lá, mano, eu precisava de um mapa, né. É, quero ver eu achar um mapa agora. É, bom, vejamos. Eu tô meio longe de tudo, eu acho, tem uma ponte ali, marota. É, bom, é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, finalmente, né, depois de horas, eu já falei isso, então, cala a boca, Giovanni. É, meu irmão tá aqui do lado assistindo eu jogar, porque o jogo é muito piroca e até ele quis ver. É, a parte chata é que o mapa, pra quem ainda não sabe, é um pouco grande, ele tem 225 quilômetros reais de distância, tipo, de quilômetros quadrados, eu acho. Ou seja, ele é bem grandinho mesmo. E é isso aí, o Pietro, me ajuda aí a achar uma cidade. Olha ao redor, olha ao redor. Tem porra nenhuma, eu acho. Fodeu, vamos seguir o trilho. É isso aí. Olha, faz barulhinho de metal, que maroto. Nossa, Pietro, você é muito piroca. O que que você fez, cara? Não, Pietro, tem que achar um mapa. Sou burro. Não sabe nem jogar. É, pra quem não entendeu o que aconteceu, ele apertou o M. Essas aí você deve ter sacado, né. O porquê disso. Bom, pelo que eu percebi, ali em cima tem um debug monitor. Nossa, você nem lê em inglês, velho. Zombie Kled 0, Headshot 0. É, eu não matei ninguém ainda. Opa, como eu tô com uma musiquinha, é meio tenso, eu fiquei com medo agora. Mas é isso aí. Cara, o vídeo vai ficar muito maçante, mano. Eu tô andando nos trilhos, tá ligado? Bom, eu tenho que fazer isso até eu conseguir achar uma cidade. Eu não tenho culpa que eu spawsei no meio do nada. É, olha só a minha humanidade. Humani... Sei lá, humanity. Tá do... Dois mil e quinhentos. Meu... 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 Blood do doze mil, né. Zombies. Esse tem seiscentos e sei lá quantos zombies nesse... Nesse mapa. Tomar cuidado, né. Que vai que me surgiu um aqui. Não seria uma coisa muito legal. E como sempre, uma coisa que me fissura nesse tipo de jogo é a solidão, tá ligado? Pra quem já jogou Journey, já jogou Shen of the Colossus, sabe muito bem do que eu tô falando. É, uma coisa boa também é que eu deveria tentar procurar mais algumas pessoazinhas marotas aqui pelo mapa. Isso aqui é uma estrada. Ah, uma estrada. Que maroto. Cara, eu só não entro pra cidade porque o bagulho ia ser louco. Meu Deus. É, cara. Por enquanto, não tá acontecendo nada. Mas é isso aí. Bom, eu acho que eu vou cortar o vídeo aqui. Quando eu achar uma cidade, civilização, qualquer coisa, eu volto. Olha só que coisa linda. Eu cheguei no limite do mapa, tá ligado? Bom, eu provavelmente acho que eu vou subir por aqui, ó. Bem no cantinho mesmo do mapa. Mano, eu vim seguindo essa estrada, tá ligado? Eu cheguei realmente no fim do mapa, tá ligado? Ah, se eu tô no fim do mapa, eu consigo me achar num... É, mas eu preciso do mapa online, né? Eu não tenho mapa dentro do jogo ainda. Bom, então eu vou dar uma olhadinha no mapa e eu já volto de novo, tá? Pera aí, rapidão. Bom, eu acabei de ser um pouco cheater agora e olhar o mapa do jogo na internet. E, bom, é, eu cheguei a essa conclusão de que se eu seguir a direção daquelas colinas ali, mais ou menos uma hora eu chegarei numa cidade ou em algum tipo de posto aqui no meio da estrada, sei lá. Cara, eu estou escutando alguns sons. Eu não gosto disso, cara. Eu só vou tentar me manter o mais longe da floresta possível, mas pelo jeito isso não será possível, né? Porque eu realmente teria que passar na sonyza se quiser chegar em alguma cidade. E pleno fazer isso antes que eu não e desça também. Cara, essas músicas me dão medo, tipo, muito medo, tá ligado? É, eu não sei como funciona pra ouvir quando o cara estiver sentindo fome, sede, cansaço. Qualquer coisa, tá ligado? Não sei. Mas é isso aí. Bom, é, deixa eu ver. Deixa eu imaginar aqui. Eu acho que aquela pagulinha ali com garfo e faca é de alimento, mas eu só arrasto, tá? Eu acho que o de cima, a gotinha ali, é a minha sede, né? Eu acho que o cantinho ali é o quanto o meu cantinho mesmo tem de água. Deve ser alguma coisa desse tipo. Meu irmão tá gritando na janela aqui do lado com os moleque que estão na rua. Beleza, já temos uma visão muito mais ampla do mapa, só que pelo jeito ainda não estamos perto de porra nenhuma. É, cara, o jeito é sair na correria e uma hora chegar em algum lugar, né? E, como eu já falei, de preferência antes que a noite desça. Cara, olha só como essas florestas, pelo jeito estão escurecendo já. Se eu não me engano, eu tô num server da Virginia também, porque, como eu percebi, a grande maioria dos servers são todos da Virginia. Né, então, sei lá. Cara, essas músicas, essas músicas dão muito medo, velho. Dá a impressão de que tem alguma coisa, tipo, muito ruim, tá pra acontecer, tá ligado? Vamos continuar indo pra nadição daquele outro morro ali. Ah, e eu queria saber também, né, se vocês gostariam que eu fizesse uma série desse jogo. Porque é bem capaz de muitos gamers, a partir de agora, começarem. Se já não começaram, né, porque eu postei esse vídeo numa quarta, mas eu tô gravando ele numa segunda. É capaz de alguns gamers, fora o Monark dele, começando uma série também do DayZ Mod. E eu queria, sei lá, saber se vocês querem uma série desse jogo. Eu acho realmente meio complicado essa série, porque, apesar de não ter sido nada demais até agora, eu já tô meio que me viciando. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma tara por jogos, tipo, assim, que mostram, é que tem esse esquema aí de, de, né, de, de solitário, tá ligado? De você uma pessoa solitária. Sei lá, mas eu gosto, tá ligado? Eu não sei porquê, mas eu gosto. É, bom, vamos parar pra dar uma vistazinha ao redor. Vê se tem alguma coisa acontecendo. Nada, só tem floresta, só aqui. Eu cheguei, eu tô num lugar bem filha da puta mesmo. É, pelo jeito. É, bom, vamos ver. Não aconteceu nada, eu tô sem fome, sem sede ainda. Não sei, aliás, eu não sei, né, que eu não sei como que eu descubro se eu tô com fome ou com sede. Mas é isso aí. Do nada fica escuro e do nada a mocarinha sai correndo, né, bem normal isso aí, né. Ai, ai. Ai, cara, e quando eu fui jogar esse server, quando eu fui começar, entrou um Hayashi no server. Bom, é, colocar um nome de perfil de jogo, tipo, com o nome de um gamer, é uma coisa mais fácil do planeta, né. Mas eu ia saber se era realmente o Hayashi, né. Vejamos aqui, nada. Nossa, eu sei que subi pra caralho agora esse morro. Mano, o gráfico é muito bonito, cara. Isso aqui já tá no mínimo, tá ligado? Imagina se tivesse no máximo, que o gráfico não seria perfeito do jogo. Ah, por favor, fala que eu achei... Puta que pariu, eu só achei mais floresta, velho. Que caralho, mano. Ah, velho, vou seguir aquele velho ditado que eu não sei nem quem foi que falou. É, Run to the Hills, traduzindo, corra para as colinas, tá ligado? É, realmente é uma boa correr para as colinas, né. Quem falou isso realmente tinha alguma razão, porque você tem uma visão mais ampla de mundo, tá ligado? Quando você vai nas... Nossa, eu tô viajando legal, né. É isso que dá se sentir solitário aqui nesse jogo. Cara, eu acho que é bom, né, eu parar de vez em quando pra dar uma vasculhada assim ao redor pra ver se tem alguma coisa acontecendo. Bom, eu só vou chegar até o topo daquele morro ali, se eu não encontrar mais nada. Eu vou terminar o vídeo, porque o vídeo tá longo e não aconteceu nada nele até agora. Eu tô muito perdido. E vamos ver, né. Vamos ver o que acontece assim que eu chegar ali no morro. Ah, e se vocês souberem, como que eu vejo, se eu tô com sede, com fome, com... Sei lá, qualquer coisa, me avisem, tá? Deixem nos comentários aí se algum de vocês já jogou esse jogo e sabem como saber disso. E também deixem nos comentários se vocês querem uma série desse jogo. Beleza, o cara cansou. Ou é porque o cara cansou, ou é porque é subida. Acho que ele para de comer porque é subida, tá ligado? Esse jogo é muito bom, cara. Tem aquele negócio de dor, tá ligado? Que você pode, tipo... Desenhar vários tipos de... Caralho, viu? Mano, eu tô no meio da floresta. Ainda mais fica, tipo... Essas músicas legais, tocando, né? Super legais essas músicas. Bom, é... Eu já esqueci o que eu tava falando. Nossa, cara, eu sou um cara muito estabanado porque eu esqueço muito o fácil que eu tava falando. Opa! Ou isso é alguém que tá falando no microfone, no chat do jogo. Ou realmente aconteceu alguma coisa aqui perto que não é legal. Ou é só mais um sustozinho do jogo, né? Mas enfim. Cara, tamo chegando aqui. Aê! Isso indica que a gente tá começando a chegar, né? No topo do morro. Velho. Eu tô muito no meio do nada, mano. Sério, velho. Deixa eu correr um pouco esse morro aqui. Foda que eu não tô nem um pouco afim de entrar no meio dessa floresta. Se eu fizer isso, eu vou ser, tipo, muito facilmente comido, tá ligado? Bom, então como eu falei, eu cheguei no topo do morro. Eu não achei porra nenhuma pra lá. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar de não ter acontecido porra nenhuma. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Também... Nossa. Só me parece que se eu descer aqui, o morro é muito alto. Essa colina é muito alta. Porque eu não consigo enxergar o chão, tá ligado? Tipo, o final lá embaixo. Bom, mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Também favorite o vídeo que ajuda bastante na divulgação. Ah, não. Pra lá já é... Ai, tem Bill. Bom, eu cheguei no limite do mapa novamente. Eu tava indo em direção à parede. É. Não tem jeito, eu vou ter que partir pro meio da floresta. Mas, como eu já tava falando, se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Também favorite o vídeo. Compartilhe, que ajuda bastante na divulgação. É... E se inscreva no meu canal. Não sei a primeira vez que eu sei um vídeo meu. Pra ficar... Por dentro de quando sair vídeo novo aqui no canal. E... É isso aí. Obrigado por quem assistiu até agora. E... Falou-se.